Bom galera, recentemente eu adquiri essa maquininha da Sansei Dá uma filmada aqui, Matheus, por favor Modelo SA, ó M03-03D A maquininha que vem com motor eletrônico aqui Parada de agôria regular de velocidade Lambdas no pé do cabeçote Aparentemente é uma máquina muito excelente, gente Eu recomendo, hein Uma máquina robusta, um campo de trabalho bacana, entendeu? Eu que mexo muito com a linha pesada, que é mais de caminhão Então eu só uso muito esse tipo de material pesado E eu fiquei impressionado com a puxada dessa máquina, viu? Sinceramente, vou misturar aqui pra vocês verem Isso é um material, não é um curvinho uruguaio acoplado Aqui ele já vai estar com a espessura bacanjada Olha a pegada dessa máquina Pra você aí que tá iniciando aí, ó A maquininha que tem regular, você controla bem Parada, arremate Esse material aqui é um verniz, ó Que é pra carro, caminhão, o que seja O material mais duro, espesso Dá uma olhada na maquininha, gente Ó, ó o tamanho desses pontos Filma aqui, Matheus Aí, ó Isso é perfeição Nós estamos falando de uma máquina primeira linha, Sunseye Precisando, galera É só falar com o povo lá, viu? E top, top, top mesmo E quem vai trabalhar é ela, viu? Obrigado vocês aí Tchau, tchau